Eu nem comecei a falar e já tô ficando emocionada. Eu já tive câncer de tireoide, né, e tive endometriose. E sempre tive o sonho de ser mãe. Em nenhum momento das coisas que eu passei, assim, eu pensei que isso não seria possível. Enfrentei os obstáculos que eu passei, graças a Deus venci, deu tudo certo. E aí a gente foi tentar e demorou 10 meses. Não é muito, né, perto de tanta gente que espera por anos, mas pra quem tá aguardando, nossa, foi muita ansiedade. Quando eu vivi o primeiro mês, eu falei, meu Deus, parece que passou um furacão, um trator, tipo, tudo, assim, na vida, em cima de mim. É questão de descoberta, assim, entender hormônios, emocional, físico, cansado, privação de sono. Essa vida vira do avesso, mas eu digo que é o avesso mais lindo que existe. Todos os dias eu acordo, assim, pensando em ser uma pessoa melhor, pra ser um exemplo pra ela. Eu tenho um grande exemplo da minha vida, que é a minha mãe, e eu fico pensando que se eu for metade, metade do que ela foi pra mim, eu vou ser muito pra ela. E eu quero ser exemplo, eu quero ser amiga, eu quero ser parceira, eu quero que ela tenha prazer em estar comigo, que ela se divirta comigo, que ela tenha memórias. Então todos os dias eu acordo com o objetivo de criar essas memórias. Essa é a Maria Luísa, ela tem quatro meses, e é o maior amor da minha vida. Né, filha? Né, filha? Né, filha? Né, filha? Né, filha? Né. Né. Legenda Adriana Zanotto